Por todo o Brasil, as altas temperaturas sugerem vento na cara. E você, de qualquer região brasileira, pode conquistar sua independência com um triciclo com a adaptação necessária para ir onde quiser. Um veículo com segurança, homologado pelas autoridades de trânsito e com a capacidade de fazer até 40 quilômetros com um litro de gasolina. Quem já tem um triciclo com as adaptações Abner, está pelas ruas, avenidas e rodovias e até mesmo fazendo trilha pelas estradas de terra. Fale agora com a equipe das adaptações Abner e conquiste a sua independência. Olá a todos vocês, segunda-feira, 13 de março de 2023. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Diário PCB. Já na abertura, você acompanhou a mensagem da equipe das adaptações Abner, não é? Tudo aquilo que as adaptações Abner oferecem para você em todo o Brasil. Os telefones das adaptações Abner no nosso site, para você ter informações do triciclo motorizado que faz até 40 quilômetros com um litro de gasolina, homologado pelo Detran, por todas as autoridades de trânsito, para você andar pelo Brasil com o vento na cara. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares e com deficiência visual, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Abrão Dibi Júnior, sou jornalista, estou o editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, uso óculos de haste fino e lente transparente, tenho sobrancelhas grossas e escuras, cabelo escuro penteado para trás, ao fundo um painel branco, eu visto uma camisa de gola polo azul, do meu lado direito no peito, a logomarca do Diário PCD, notícias e informações, e do meu lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade. O que é destaque nesta segunda-feira no Diário PCD? O governador Tarcísio de Freitas instituiu, por meio de um decreto que foi publicado no Diário Oficial na última sexta-feira, a criação de um grupo de trabalho intersecretarial para apresentar proposta de unificação da avaliação biosocial para as políticas públicas relacionada às pessoas com deficiência. O secretário dos direitos da pessoa com deficiência, Marcos da Costa, disse que o decreto assinado pelo governador permite trabalhar em conjunto com diversas secretarias para unificar os laudos e definir critérios de validação e temporalidade, facilitando a vida e dignidade das pessoas com deficiência. Em nota oficial, que o Diário PCD teve acesso, afirma que o grupo será composto por cinco membros titulares, sendo um representante da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a quem caberá a coordenação dos trabalhos e representantes das secretarias da Fazenda e Planejamento, Justiça e Cidadania, Transporte Metropolitanos e da Saúde. De acordo com esta nota do governo do Estado de São Paulo, é o que eles afirmam, que o laudo biosocial é um ganho para a pessoa com deficiência, pois leva em consideração, na análise de elegibilidade para o benefício, diversos fatores, como impedimentos que a pessoa tenha no corpo, os aspectos sociais e ambientais em que ela vive, trabalha, estuda, circula, bem como os fatores psicológicos e pessoais, a limitação que tem para realizar suas atividades e a redução da sua participação na sociedade. Fique com o editorial, o comentário e a opinião do Diário PCD. O Diário PCD vê com muita preocupação esta divulgação da instituição deste decreto. O governo do Estado de São Paulo não tem apresentado nada de bom e de positivo desde que criou um modelo de avaliação biosocial pelo IMESC, o Instituto de Medicina Social de Priminologia, que colocou guela abaixo das pessoas com deficiência uma avaliação sem nenhum tipo de discussão com a sociedade. A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência foi esquecida, porque o Estado de São Paulo, para deferir ou indeferir a isenção do IPVA, obriga as pessoas a passarem por esse modelo de laudo. O Estado pecou por várias vezes. A primeira, em não ouvir a sociedade antes de obrigar e colocar guela abaixo o modelo de laudo que existe agora, em que as pessoas estão sendo periciadas por profissionais que não estão capacitados para esse tipo de avaliação. Segunda, o Estado sequer, sequer criou condições para que as pessoas possam se defender de argumentos da perícia em que a pessoa tem um grau de deficiência e depois desta avaliação biosocial some o grau de deficiência, a cura no Estado de São Paulo, depois que a pessoa passa por esse modelo de laudo de avaliação biosocial. Reflexo disso nós teremos a partir desta próxima quarta-feira, quando o Estado de São Paulo deve definir quem manterá ou quem perderá a isenção do IPVA depois de ter passado por esse modelo de laudo de avaliação biosocial, criada por um instituto, pelo IMESC, que não tem nenhum know-how nesse sentido. Este laudo foi avalizado por gestões anteriores e tem sido avalizado por a atual gestão. No entanto, o governador Tarcísio de Freitas, recentemente, impediu que profissionais credenciados, médicos, médicos do DETRAN e do SUS pudessem fazer esta avaliação, porque entende que eles não estão capacitados. Portanto, eu entendo que o Estado de São Paulo, neste momento, na vontade de ser o pioneiro, de ser o único no Brasil a criar esse modelo de avaliação biosocial, pode estar fazendo algo que retire direitos das pessoas com deficiência, se isso não for discutido, se isso não for debatido com a sociedade. Me preocupa também a ferramenta como o Estado vai dizer o seguinte, nós iremos discutir com a sociedade, ao convocar entidades e associações que representem apenas um segmento da pessoa com deficiência e não um todo. Me preocupa, por exemplo, o Estado querer chamar a OAB para discutir isso e esta ordem foi presidida pelo atual secretário da pessoa com deficiência, Marcos da Costa. Me preocupa a OAB, que tem sido omissa nos últimos meses em tudo que envolve a pessoa com deficiência, ser chamada para esse tipo de discussão. No entanto, a minha preocupação é maior ainda quando dentro desse grupo de trabalho, que foi criado pelo governo, está lá a Secretaria da Justiça e Cidadania, onde pode ser representada por profissionais do IMESC, por servidores do IMESC. Vejo com muita preocupação tudo isso. O modelo de avaliação biosocial não foi implantado no Brasil porque o governo federal responsável por isso ainda não encontrou a melhor maneira desta implantação. E se o Estado de São Paulo insistir em criar este modelo de laudo para os paulistas com deficiência, ele estará também criando uma discriminação, porque a pessoa aqui em São Paulo será avaliada de uma forma e no restante do Brasil será avaliada de outra forma. Este grupo de trabalho, me parece, quando eles falam em temporalidade, é uma resposta do governador Tarcísio de Freitas quando ele vetou um projeto aprovado na Assembleia Legislativa que dava prazo indeterminado para os laudos de pessoas com autismo. Ele vetou esse projeto, não fez nada e agora institui este grupo de trabalho. Isso me preocupa demais. As pessoas com deficiência precisam ser ouvidas em todo o cenário. O Estado de São Paulo já provou, nas últimas atitudes, de que tudo o que fez em relação às pessoas com deficiência foi prejudicial. Está sendo prejudicial. E a partir da quarta-feira, dia 15 de março, quando sairá o resultado de mais de 40 mil pessoas que esperam a isenção do IPVA, nós poderemos confirmar tudo isso. Tenho muita preocupação com autoridades que estão abaixando a cabeça para o governador Tarcísio de Freitas. Até este momento, eu esperava uma ação mais eficaz do secretário de Estado da pessoa com deficiência. Não vejo isso. Pensei que o secretário de Justiça e Cidadania teria uma postura diferente quando assumiu aquela pasta. Também não vejo isso. Assim como não vi, até agora, o governador Tarcísio de Freitas construir nada que traga benefício para a pessoa com deficiência. Ao contrário, quando se falou em pessoa com deficiência, ele fez algo errado e depois quis se redimir. Existem profissionais capacitados para discutir isso. Mas se o Estado deixar isso apenas de uma maneira chapa branca, com apenas secretarias de Estado, para discutir este modelo de laudo de avaliação biopsocial, provavelmente o Estado vá usar o mesmo modelo de laudo que foi criado pelo Imesc para periciar as pessoas que buscam a isenção do IPVA. Enfim, o modelo está pronto. É apenas dizer que, a partir de agora, aquilo estará valendo para todas as demais políticas públicas. Aquilo estará valendo para trazer a cura para muitas pessoas com deficiência que antes tinham um grau diferente, agora passaram a ter o grau leve de deficiência, que retira dessas pessoas o direito a muitos benefícios. Isto me preocupa demais. O Diário PCD não vai se calar diante de mais esta atitude do governo do Estado. Se for necessário, iremos a todas as instâncias necessárias para que, neste grupo de trabalho, o segmento seja ouvido e que não seja decidido, como foi decidido lá atrás e colocado goela abaixo, este modelo de laudo absurdo, criado e obrigado pelo Imesc para que poucos homologados façam isso em todo o Estado de São Paulo. Esta é a opinião do Diário PCD.